Ela me jogou no lixo, por você fui reciclado Com ela fui iludir e com você eu fui amado Foi seu beijo que fez isso, larguei tudo por amor Eu só tenho você de vício Ela me jogou no lixo, por você fui reciclado Com ela fui iludir e com você eu fui amado Foi seu beijo que fez isso, larguei tudo por amor Eu só tenho você de vício Tem mais cerveja, tem mais cigarro, só você de vício E eu que nem fumava todo dia, era uma carteira Quando não eram duas